A linda aqui, ó. Vem aqui na vovó. Tira o peso da mão. Levanta e vem. Vem. Ai, que linda. Já sabe até desviar das coisas, olha. Perninha de pau. Vem, tia Lula, tá fazendo hora com você. Vem, vem. Vai. Pega, amor. Pega. Busca. Vai atrás do que você quer. Vai. Corre atrás de tudo que você quer. Você pode. Perninha de pau linda da vovó. Pega. Ai, gente, que emoção que dá, né? Meu coração chega e tá tremendo. Tá andando, meu filho. Muitas emoções. Ê, que neném lindo. Tá andando de verdade agora. Senhora, perninha de pau. Eu lembro de... Aê, pulou. Pulou. Levanta. Sacode a poeira. E vai de novo. Nada de joelhinho, não. Levanta, sacode a poeira e vai de novo. Levanta, amor. Levanta. Cê é guerreira. Levanta. Levanta. Cê vai ajudar a tia Lula a arrumar a cozinha? Cê vai ajudar a tia Luana a arrumar a cozinha? Cê vai ajudar? Isso. Agora toma aqui, ó. Toma. Toma, Nina. 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 Toma. Toma. Ai, que coisa linda de vovó. Não desiste. Levanta. 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 Não, no joelho não. No joelho não. Não. Levanta. Isso, tem que ser estimulada, gente, senão ela já tá com um ano e perdi as contas. Um ano e dois meses. A idade boa pra andar. Olha lá, gente, andando, ó. Que coisa linda. Que orgulho, vovó. Vovó fica orgulhosa de ver. Levanta. Se cair, levanta de novo, amor. A vida é assim. Os fortes caem. Mas levanta, sacode a poeira e parte pra cima de novo. Desistir é pros fracos. Nós não somos fracos. Nós não somos... Hum, que olhar. 43, que foi esse aí. Nós não somos fracos. Nós não somos fracos. Nós não somos fracos. Não desistir. Que linda, vovó. Nenê de vovó tá dando, vovó. Oh, coisa fofa. É muito gostoso, né, gente? Onde você vai, amor? Onde que nenê de vovó vai? Onde nenê de vovó tá indo? Agora você já tá abusando, né? A evolução não tá pra tanto ainda. Pra subir degrau, não. Vai. Vai, vai. O vovó já tá te segurando. Pisando na pedra, gente. Descalça. Vai. Vai. Não, levanta. Porque aí tem madeira, não é bom, não. Ó, que coisa linda. Cuidado pra não dar uma tropicada aí nessa madeirinha levantada aí. Vovô tá trabalhando no escritório, viu? Olha lá, amor, andando. E aplausos foi a vez que... Uhum. Não, o vovô tá trabalhando, tá bom? Vem aqui, ó, na vovó. Vem na vovó. Vem na vovó aqui, ó. O vovô tá trabalhando. Vem na vovó. Não, o vovô não pode te cuidar agora. Ele tá trabalhando. Vem, vem. Vamos lá, ó. Vamos lá na plantinha. Ai, vamos ver a plantinha da vovó? Vamos ver a plantinha da vovó? É, não. Querer descer degrau aí você já tá abusando da natureza. Uhum. Já cansou o pezinho de andar? Já cansou de andar? É. O dia tá assim hoje, gente, ó. Nem tá bonito. Mas também não tá feita, quentinho. Não tá... Oi. Tô olhando, pode deixar. Pode ficar, pode tomar banho. Né, amor? Não, levanta. Não, no joelho, não. Quem faz isso é carangueja que anda pra trás. Isso! Acertou a coisa linda da vovó. Ela já entende, gente, quando a gente fala. Ó, que coisa linda. Você tá andando de perninha de pau? Você tá andando de perninha de pau, amor? Tem que sair tirando tudo à frente, gente. Os perigos. Não é super proteção. É cuidado. Super proteção é outra coisa. Aí ela procurando a piscina, gente, que a piscina tá ali, ó. Ela olhou pra piscina, como quem diz, uai, eu bem que podia ir lá, né? Né, amor? Ai, que neném lindo, que já sabe andar de vovó. Neném de vovó já sabe andar. Vovó tá tão gulosa e gulosa do neném dela. É. Daqui a pouco tá correndo. É. Daqui a pouco eu tô correndo pra todo lado, gente. Dá tchau pra titia. Dá tchau. Faz assim, ó. Tchau. Ih, não vai bater a cabeça aí não, hein, Doninha? Você não quer andar sem carregar a boia, não? Cadê a mamãe da Nina? Fala, mamãe, vem pra casa. Vem pra casa, mamãe. Ela gosta quando a gente ensina ela a brigar. Fala, mamãe, vem pra casa cuidar de Nina. Vai lá, mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal que agora você anda definitivamente. Isso. Agora, gente, ela nem precisa mais mandar ela levantar. Ela levanta sozinha e vai. Ela tá descobrindo como é maravilhoso conseguir andar, ó. Ó, libertador. Não dói a perninha. O pezinho, né? É capaz que ela sente o peso do corpo no pezinho. Tem hora que ela baixa e quer andar no joelho. É tão lindo. É tão lindo esse neném. Agora já acha que pode subir na cadeira. É não, é assim não. É um passo de cada vez. A vida é assim. Um dia de cada vez. Viu? Bonita. Ai, que coisa fofa, gente. Que linda, vovó. Achou. Achou os negocinho. Tão gostoso, né? Ver a evolução. Eu fico emocionada. Hoje foi um dia... Ui, tá sendo, né? Porque ainda são 6h35 da tarde. Tá sendo um dia pesadinho. Mas sempre tem um motivinho assim. Que seja de alegria, né? Só da gente estar vivo e com saúde já é motivo pra gente agradecer a Deus, né? Ó. Só queria vir mostrar pra vocês que a Nina tá andando. Vai vem? Até amanhã. Tchau. 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 O que é isso?